Olha isso, pulou uns 80 já ali. Então vamos lá, já vou começar aqui. Já estamos então nos preparando pra ir pra Prado da Preguiça, galera. Agora a gente vai mostrar pra vocês como é o Prado da Preguiça. Se é claro, a gente sobreviver. Então, já vamos pulando. Já saltei. Ah, tem gente caindo lá, velho. O Prado da Preguiça que tá substituindo terras anárquicas, né, White? Sim. Saudades, terras anárquicas. Cara, quantas vezes a gente já não jogou lá e não ganhou lá, hein, cara? Muitas, cara. Acho que é o lugar que a gente mais caiba. E agora foi substituído, né, por essa casa de veraneio, né, da galera que é chique. Então, a galera já... Galera que é rica, galera da Visca. Vai ter um vídeo da Visca mostrando a nova propriedade da Visca. E, ó, a galera da Visca vai passar as férias aqui, cara. Então, vamos lá. Vamos tentar almoçar. Ah, um campo de golfe aqui, cara. Sim, tem um campo de golfe. Vamos tentar cair na mansão, cara? Bora tentar cair na mansão. Beleza, vai, vai... Ih, achei um baú aqui no... Ai, meu Deus, vai dar ruim. Ó, já caí aqui na mansão. Tô com uma pistola na mão. Como sempre, não achei arma nenhuma. Eu encontrei um monte de arma aqui, White. Pode te dar uma arma, vem cá. Peraí, eu tô... Ó, pega aqui, ó, pega aqui. Tua bala. Cara, meu mouse tá travando, velho. Peraí. Tem um baú em cima, velho. Ó, pega aí. Ó, e a galera já está se matando. Então, ó, Country Club... É, tem um baú aqui, ó. Country Club. Bem legal ali, ó. Tem um estacionamento. Eu acho que tem um baú ali. É, tem um baú ali no estacionamento. Então, a gente tá vendo aqui a mansão. Cara, a gente vai ter que limpar os caras antes de mostrar tudo, né? É, então. Então, ó... Vamos pra cima deles ou vamos lutear? O que você prefere? Cara, vamos lutear e se a gente tiver alguém, a gente tenta matar. Pô, não dá pra entrar aqui, velho. Na verdade, dá. Aí, deu. Verdade. Ó, tem o... Tem... Aqui, ó, escuro. Tem escuro aqui e tem gente aqui, ó. 2, 2, 6. Dropei escudo. Tô vendo? Tô vendo? Caiu direto. Caiu direto? Peraí, deixa eu usar o escudo aqui antes. Tem mais um lá, ó. Lá dentro da casa. Aí embaixo. Vamo que o cara não leva a dor. Aí, embaixo. Aí, derrubei. Ih, tão achando inimigo que nem é louco aqui. Derrubei um. Tá dentro da casa, tá dentro da casa. Saiu. Tem outro ali. Up. Tá aí dentro, cuidado. Eu não vou rushar nele, porque senão vai... Tô sem escudo agora. Eu também tô ferrado. Vou por cima da casa. Vou por cima da casa. Ele saiu, ele saiu, eu acho. Cadê o cidadão? Ah, onde é que ele foi, velho? Eu acho que ele ainda tá aqui, hein, cara. Não, ele tá aqui. Ai, eu caí. Cadê ele, cara? Ele tá aqui, White. Ele tá aqui, ó. Embaixo de mim. Cadê ele, velho? Foi tu que jogou isso? Foi ele. Peraí, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir mais um buraco, velho. Opa. Cara. Mano, que safado, velho. Cidadão, por favor, saia do seu aposento. Construiu, construiu. Ele tá aqui, ó. Saiu. Nossa, são... Peraí, são dois. São dois, tem um em cima. Tem um em cima, tem um em cima, tem um em cima. Cuidado. Caraca, tinha dois escondidos, velho. Aê, rapaz. Mano, tinha dois, velho. Tinha dois escondidinhos, mano. Achei que era só um. Tinha dois escondidinhos. Eu juro. Tinha um cara atrás de mim, achei que era tu. Eu falei, não, o Lion tá atrás de mim, atirando nele junto, né? Não, era um cara amigo dele, velho. Bem. What the fuck. Eu acho que agora a gente já lencou tudo. Agora é nossa. Agora. Agora é nossa. Região é nossa. Eu peguei aqui, ó. Escudinho. E pior que é só um, velho. Ferrou. Ah, bem. Enfim, dele seu escudo, velho. Vamos mostrar o mapa. Vamos mostrar como que ficou, né? Essa região. Olha um negocinho de golfe aqui, ó. Legal, velho. Deixa eu mostrar aí. Cadê? Olha. São os tacos de golfe, né? Bem legais. Tem o clássico carrinho. Fazer suas compras. A Viscar. Tem uma placa que eu tô no low e não consigo ler. Aqui, ó. É a região, né? A região de parque 1. Deixa eu ver. Essa bola aqui não é interativa. Beleza. Alguém atirou em mim? Não, eu atirei aqui aleatoriamente. Então, a gente quer a área da piscina. Ai, olha só o gato. Quer vir na piscina comigo. Ai, gato. Olha isso. Olha. O quê? Ui. É um trampolim. O Robson. É um trampolim, cara. Olha isso. O da hora, velho. Muito legal. Mesma física do pneu. White, vem cá. Vem cá aqui comigo. Ah, eu ia fazer uma de barman aqui, velho. Vem aqui, ó. Por favor, sente-se nessa cama aqui, por favor. Isso. Ah, se eu tivesse o negócio de pular e deitar aqui na cota aí. Que tal? Ai, que demais. Que tal você vir aqui e passar o tempo comigo? Mano, muito legal essa região. O barman, né, cara? Vamos ver a mansão. Aqui, ó. É, tem uns barmanzinhos. Tem um barmanzinho, umas mesas de bar ali, tem uma continuação. Vamos ver a mansão, né? Eu já mostrei ali um pouco da mansão quando a gente estava entrando. Essa mansão é basicamente um monte de vestiário, né? Estranho. Então, ela é uma casa, né, de campo. Então, basicamente, ela está aqui para servir como local de serviço, né? Banho, roupa, bestiários. Dosa. Né? Meu Deus. É mais um local para você passar o tempo que você não estiver... É, um country club, né? É, então. Country club. Para você passar o tempo que você não estiver se deleitando, né? Com os prazeres do country club. Da Vizcar, você está... Por exemplo, aqui, ó. Tem comida. Olha só. Aqui tem como a tudo que puder. Bem legal. Como a tudo que puder. Mano, acho que é basicamente isso. Vamos no campo de golfe ali. Espera aí. Antes de mais nada, deixa eu ali mostrar, ó. A entrada, galera, vem dessas ruas aqui do motel. Tem um estacionamento, ó. E no estacionamento, você pode ver que tem também uns loots, ok? Tem essa caixa aqui. Vou cair um shieldzinho aqui. Vou pegar o shield. Beleza. Eu queria entender o que a gente vai ter que interagir para jogar golfe, mano. Eu estou curioso. Eu também estou curioso. E, ó, White, já corre que a zona está fechando atrás de você, cara. Não, mas a gente não vai continuar, né? Não, vamos tentar. Vamos ver se a gente encontra o carrinho, cara. Agora que tu me fala isso, velho? Vai, White, corre. Agora você me fala isso. Vamos lá. Estou aqui todo de boa, olhando as coisas e você... Vamos ver se tem um carrinho de golfe, cara. Então, ó, aqui tem mais lojinhas, né? O que mais tem aqui é a lojinha da Visca. Ó, mais lojinhas, mais lojinhas. E ali tem a... Acho que é o restaurante, né? Essa última parte aqui. Restaurante. É bem pequenininho ali, né? Não é um lugar bom para cair, eu acho, assim. Squad. Aqui, encontrei. Encontrei, encontrei. Ó. É, tu tá morto, né? Aqui, até a quadra de... Meu Deus, a minha vida, eu não vi. Eu não vi a minha vida. Ah, eu tô te falando, mano. Eu não vi a minha vida. Mas, ó, encontrei o carrinho, cara. Mano, era só tu avisar, era só tu avisar. Ó, vamos procurar o carrinho que eu fazia isso antes, cara. Ah, cara. Ó, eu encontrei o carrinho aqui. É, eu vou pegar o carro e vou embora. Você vai me deixar, cara? Lógico. Quero dirigir o carro. Vamos ver se você... Pode atropelar, mano. Vai me atropelando. Vamos ver como é que funciona. Vai. Como é que é isso? Você passou por cima. Falou. Falou. Mano, você vai morrer antes de sair, velho. Mano, mano, na moral, o carrinho é mó da hora, velho. Você vai morrer antes de sair. Caraca, ele conseguiu. É, eu vou morrer. Quase, quase. Pois, ó, deu pra ver como é que é o campo de golfe. Tem sim carrinho. Cara, bem legal, bem divertido mesmo, né? É um monte de spawn legal e novo, né, cara? Curti, e você? Ih, o White já saiu. O White já tá pro lobby, então vamos lá. O White já tá proibido. 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 O White já tá proibido.